Olá, bom dia! Então eu sou aqui, meu computador na frente, vou gravar uma aula sobre um template que nós do TCC agora, eu e o professor Ivan Cláudio Guedes, destinamos gratuitamente para os nossos alunos, prospectos de alunos interessados e desesperados em fazer o TCC. Como funciona? Entra no nosso grupo de Telegram, certo? Que é o Telegram. O Telegram é tipo um WhatsApp, só que mais chique, na verdade é mais chique porque nós fizemos uma semana do TCC, colocamos um material lá dentro e ele fica lá dentro, mesmo que você entre agora, diferente do WhatsApp, os links do material e todo o material didático que a gente deixou, está lá dentro, a não ser que nós deletássemos. E eu coloquei hoje, hoje, um template de TCC, perfeito? Então vamos lá! Você, na primeira página, já tem o nome da universidade, o seu nome completo, o título do trabalho. Perceba que o subtítulo do trabalho está em letra minúscula, tudo em negrito, ele é um pouquinho maior. Preste atenção em trocar o nome da cidade. Aqui, esse template, o professor Ivan criou. Pô, então essa é a faculdade que ele dá aula, o curso que ele dá aula. As normas são as mesmas, mas eu preciso trocar esse nome. Você fala assim, não, Fábio, você está de brincadeira. Tem gente que não troca. Eu já peguei nome de universidade diferente, o orientador diferente. Como um orientador que nem trabalha no nosso curso. Umas coisas bem interessantes. E aí, como assim? A terceira folha, talvez não precise, aí vale a pena você olhar as suas normas, que essa folha é específica de quando ocorre banca. Então, se ocorrer banca, beleza. Mas se não ocorre banca, você não precisa colocar. Legal. Aí entra as dedicatórias, os agradecimentos. Aqui ele já dá um exemplo de agradecimento. Ele começa o agradecimento. Ele até, ó, não esquece de agradecer o seu próprio orientador, as pessoas que te ajudaram, a banca, se tiver uma banca. Aos professores e aos amigos que contribuíram com o seu trabalho, ok? Isso é importante. Depois vamos para o resumo. Olha que interessante se você pegar o nosso template. Então, olha assim, tá? Escreva o resumo conforme as orientações no vídeo. E nós colocamos aqui um vídeo do nosso canal, ou do meu, ou do professor Ivan, que explica como fazer um resumo. Então, você está na parte do resumo, abre o vídeo no YouTube e começa a fazer o seu resumo. Obviamente que o resumo não é... Ouve isso, pelo amor de Deus. O resumo não é a primeira parte do trabalho. Na verdade, ela é a última parte do trabalho. E eu estou mostrando o trabalho final. Ela é a última parte. Só depois que você terminar o seu trabalho, você faz o seu resumo. Tá? Mas está aí. Beleza? Vamos lá. O abstract. Putz, ó, cuidado com o tradutor automático. É normal, hoje é comum. Até eu faço, às vezes, porque eu não domino tanto assim a língua inglesa. Eu me viro, eu diria. Eu coloco lá no tradutor, mas eu releio. Eu vejo se a palavra faz sentido. Eu vejo se não tem algumas coisas trocadas. Já traduziu do inglês para o português? Veio o que acontece? Então, é isso. Dá uma boa lida. Mesmo vendo o que quer dizer cada palavra, isso já ajuda bastante. Lista de figuras e quadros. Obviamente, está aqui uma lista de figuras e quadros, mas você precisa ir completando aos poucos, devagar, sem pressa. Cada um olha para o seu trabalho para ver se faz sentido isso. E aí, o grandissíssimo sumário. O modelinho de sumário já ajustado. Você percebe as letras maiúsculas para os capítulos grandes, as letras maiúsculas com minúsculas para o subcapítulo. Observem os números. Lembrando que esse é o modelo de TCC final. Eu gosto de dizer que existem dois modelos de TCC final. Tem um que nasce em cima daquele projeto. Então, se você for lá no canal do professor Ivan Cláudio Guedes, lá no meu canal, tem um vídeo sobre o projeto de pesquisa. E quando você escreve o roteiro do projeto de pesquisa, inclusive em algum lugar aí no nosso site, você vai achar um modelo do projeto de pesquisa. Você pegando esse modelo do projeto de pesquisa, tem um TCC que nasce dele, com aquela ordem de capítulos. Aqui tem uma ordem um pouquinho diferente. Como? Uma introdução. É interessante. Eu vou passar por cada um deles. E aí, depois da introdução, que essa introdução acaba sendo mais enxuta, mais parecida com o artigo. Então, se você vai fazer o TCC em forma de artigo, esse modelo quase que se encaixa ao seu trabalho. Ele está bem desenhado na linha de um trabalho de artigo também, esse modelo da BNT. Então, perceba que tem uma variação de trabalhos. Então, perceba qual é o seu. A gente já colocou uma linha de projeto antes. Logo mais, a gente pode fazer um modelo de artigo. Mas eu posso afirmar para vocês que é bem parecido de como está funcionando aqui. Nessa introdução tem vários elementos dentro da própria introdução. E aí você faz o primeiro capítulo com fundamentação teórica. Qual capítulo é esse? Lembra do seu objetivo geral e seus objetivos específicos? Os seus objetivos específicos que acabam, a partir deles, desencadeando os capítulos de fundamentação teórica. Existem três aqui, o 2, o 3 e o 4. Alguns deles permitem, fazem sentido ter subcapítulos. Outros não fazem sentido ter subcapítulos. E aí vai do seu trabalho, do seu tema. Então, o capítulo 2, 3 e 4, e respectivamente os seus subcapítulos, eles são da sua fundamentação teórica. E aí, no capítulo 5, sua metodologia de pesquisa. De que maneira que esse trabalho vai se desenrolar? Normalmente, nós estamos falando de revisão de literatura. Você parte para a discussão geral sobre os resultados, o que você encontrou na fundamentação teórica. Se tiver um trabalho experimental no meio, entre esses 5 e esses 6, vai aparecer a amostra, participante, o que a gente chama de delineamento experimental. Então, tem um capítulo que não está aqui, porque normalmente, pensando em TCC, você faz revisão de literatura e com esse desenho já mata o trabalho. Agora, se você tiver um design experimental, uma coleta de dados de campo, tem um capítulo aí no meio que é em relação ao desenho mesmo experimental, o delineamento experimental. Então, eu falo sobre a amostra, sobre o design de coleta de dados, até chegar nos resultados. Como aconteceu, com quem foi e assim por diante. Discussão geral sobre os resultados. Então, tem um capítulo de resultados, se você tem um trabalho experimental. No caso aqui, a gente está de olho num trabalho de revisão de literatura. E aí, as considerações finais e as referências. Vamos capítulo a capítulo. Olha só, a introdução do TCC. Aí, bonzinho, sensacional, o professor Ivan Claudio Guedes, ele, ó, pra você começar a introdução do TCC, ele coloca um link do blog dele, que lá dentro do blog é acompanhado de um vídeo de como escrever a introdução do TCC. Não sei como escrever a introdução. Você está na introdução aqui, tem um link que te leva a como escrever. E mesmo assim, dentro do nosso template, ó, descreva o tema. Então, aí ele escreve um monte de exemplos, exemplos, exemplos. Descreva o tema, sobre o que se trata o seu trabalho. Então, você vai falar sobre um determinado esporte. Será que vale a pena antes falar o que é esporte, pra falar do meu esporte? Ou onde nasceu o meu esporte? Ou qual é as características na atualidade desse esporte? E aí você descreve o tema geral. Descreva o problema de pesquisa. Lembra aquela frase interrogativa? Ela já entra aqui. Então, vai aparecer um problema. Então, você amarra o seu tema, algo que está acontecendo. Então, de certa forma, já começa a entrar uma justificativa pra você problematizar. Se bem que você vai trazer mais, como se diz, especificamente pra baixo. Escreva os objetivos específicos, sem separar por tópicos. Então, você vai colocando no mesmo parágrafo. Lembra? O objetivo geral é o que você quer com o seu trabalho. Os objetivos específicos são as etapas que você cumpre pra atingir o seu objetivo geral. Por isso que eu tenho um objetivo geral e vários objetivos específicos. Perfeito. Quais são os conceitos básicos norteadores no seu trabalho? Então, quais são os conceitos básicos? Você vai trazer elementos sobre quais esses assuntos que são os seus objetivos específicos, que são os seus capítulos. Você vai amarrá-los em um, dois ou três parágrafos, encadeando que nada mais é que um ajuste de justificativa. E depois você vai voltar a cada um dos temas. Você não precisa se aprofundar, mas você precisa falar do que se trata e qual a importância de falar desse tema nesse momento. Aí sim, você vai trazer a hipótese de pesquisa. Lembra que a hipótese, qual o resultado? Um resultado nulo, um resultado para um lado? Lembra que quando eu vou pra pesquisa, eu não tenho certeza de nada. Ou tenho hipóteses. Ou não, eu tenho hipóteses. A hipótese que eu talvez creia é a hipótese afirmativa, mas eu tenho uma hipótese nula e uma hipótese contrária. Ou H0 e H1, quando der é nula. H0, hipótese 0, hipótese 1, hipótese que eu espero e a alternativa oposta. Aqui no template está tudo discriminado, até destacado. Cada um dos trechos, eu estou na introdução ainda e está cada parágrafo o que eu tenho que escrever. Quase desenhado, vamos combinar. Por que seu trabalho é importante para a ciência e para a sociedade? E aí, entra numa justificativa. Quando eu falo de justificativa do seu trabalho, tem dois tipos de justificativa. Uma justificativa acadêmica e uma justificativa pessoal. Acadêmica, eu vou falando sobre o que a literatura faz e tem a ver com isso também. Quanto é importante para a sociedade, para a ciência, o que eu estou falando. Seguidamente, eu também posso falar qual a importância para mim. Imagina que eu sou enfermeiro, trabalho numa UBS e queria falar sobre a importância das máscaras, o uso das máscaras e da proteção para o enfermeiro no dia a dia. Nem estou falando na época que nós estamos hoje. No dia a dia. E aí você traz elementos científicos e aí você pode trazer elementos pessoais. Por que no meu estágio, na UBS e tal, o procedimento é esse, esse é esse. Será que é correto? Já faço uma transição. Resumidamente, explique a metodologia empregada no seu TCC, na maioria, para a maioria de vocês, como eu já falei, para a maioria de vocês, é a metodologia de revisão de literatura. Não necessariamente tem que ser, mas para a maioria é. E aí você explica o que é revisão de literatura, para que ela serve, e até utiliza a referência de um autor que fala o que é revisão de literatura. Eu gosto sempre de falar, o capítulo e essa parte de revisão de literatura é um capítulo burocrático, que eu vou explicar como eu vou pesquisar. Então, eu falo, esta pesquisa é de revisão de literatura, que funciona dessa forma, que o objetivo é esse, segundo o tal autor. Um autor que tem um livro de metodologia da pesquisa, por exemplo. Porque aí você reafirma com base acadêmica sobre que tipo de pesquisa, ou seja, qual é a metodologia que você está usando. Explique a organização para situar o leitor. É como se fosse um briefing no final, no final da sua introdução. O meu trabalho será desenrolado com o capítulo 1, em que eu vou explicar isso, com o capítulo 2, em que eu vou explicar aquilo, com o capítulo 3, no caso aqui tem três capítulos e alguns subcapítulos. Mas ele é um modelo, eu posso deletar um, colocar outro e assim por diante. Capítulo de fundamentação teórica, já o capítulo 2, aí perceba aqui, olha o que o professor Ivan fez. Ele colocou links, e aí a partir da sua necessidade, tem links relacionados a como criar uma revisão de literatura do blog dele, dos nossos canais do YouTube, gratuito. E tem links, você está desesperado, e mesmo com os links você não está dando conta, tem um link do nosso curso, que aí lá você entra no curso, você terá assessoria minha e do professor Ivan, e aí nós vamos ajudar você a concluir seu TCC, porque nós temos vídeos passo a passo, e elementos passo a passo para você elaborar o seu TCC, com uma supervisão nossa em pontos estratégicos do seu trabalho. Só que você não está amarrado, com esse arquivo você tem a opção, está de graça, tem vídeos e materiais de graça, gratuitos, você consegue terminar. Mas existem diferentes tipos de pessoas, tem pessoas que você fala, vai até a padaria, ela vai, pergunta e se vira. Tem pessoas que falam assim, vai até a padaria, ela fala, pelo amor de Deus, vai comigo. Tem pessoas que falam, vai até a padaria, vai comigo e me dá a mão. Então tem gente que não precisa do curso, tem gente que precisa do curso, a gente quer ajudar. Então a gente tem uma ajuda paga, porque toma mais do nosso tempo no sentido diário, e tem uma ajuda gratuita que já está aqui. Vamos lá. Então nesse capítulo 2, na verdade, ele já resume tudo o que vai acontecer em todos os outros capítulos de revisão de literatura, em que você vai discriminar. Estou passando aqui agora, ele coloca exemplo de texto, exemplo de texto, aí traz possíveis gráficos e tal, pode deletar, às vezes você usa gráfico, figura, para exemplificar o seu trabalho. Eu vou até o capítulo de resultados agora. Subcapítulos, só. Deixou bastante exemplo. Capítulo 4 de fundamentação teórica. Subcapítulo. Metodologia da pesquisa, a mesma coisa. Acabei de falar o que é capítulo de metodologia da pesquisa, é um capítulo burocrático, e o professor Ivan deixou o blog dele, você vai entrar num site que te explica como escrever também. Então, além de estar aqui, o capítulo de metodologia da pesquisa, deve descrever passo a passo como foi feita a sua pesquisa. Está escrito aqui. Então você vai explicar como foi feita a sua pesquisa. E aí ele indica blogs e e-books disponibilizados por nós para você conseguir fazer passo a passo. Beleza? Capítulo de resultados e discussão. Segue a mesma coisa. Um primeiro parágrafo com um link de blog. Você percebe que a cada parágrafo, a cada subtópico ou tópico, temos um link indicando para você ter um respaldo. Como eu faço isso? Olha no link. Lá tem uma explicação passo a passo. Dos resultados, nós vamos para as considerações finais ou conclusão. Nós até colocamos um material interessante, porque parte desse material que está no blog é de um módulo do nosso curso que se chama Módulo Ninja. O Módulo Ninja do curso TCC Agora Vai é um módulo para quem está desesperado e quer entregar o TCC rápido. Fala, não, eu estou desesperado, preciso entregar o TCC rápido. Legal. Vai lá no Módulo Ninja, você pula as outras etapas. Na verdade, você vê um módulo introdutório. E já vai para ele criar um passo a passo para você, em até 30 dias, entregar o seu trabalho de TCC. E no final, as referências bibliográficas aqui estão no formato ABNT. Tomara que eu tenha ajudado. Ficará disponível 24 horas o vídeo aí no Instagram. Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, provavelmente, ou no Telegram, nos nossos canais de comunicação gratuitos. se você der conta, manda um comentário, fala, obrigado, isso me ajudou muito. Lembra, você conseguiu ir na padaria sozinha, só falei para você e expliquei o caminho. Mas se você precisar que alguém te dê a mão para ir na padaria fazer o seu TCC, entra lá no nosso time de alunos, clica, pegue, adquira nosso curso. Eu, o professor Ivan Claudio Guedes, vamos ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais. Valeu!